Abertura Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Esse mundo é cheio de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse o João não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Oh, se ter saudade e ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe-se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz Veja que situação Veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre de quem acredita